Parada! Parada! Caramba! Deixa eu ficar com a conta aí, não. Aí! Que engraçado! Bom, acho que tá bom. Vai aqui! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Silvia do Mulher Mais de 40 e hoje eu vim falar sobre moda. A peça escolhida hoje é aquela que eu tenho certeza que muita gente tem no armário. A peça é essa saída de praia. É aquela saída de praia que você compra na beira da praia. Aquele cara que sai vendendo, sabe? Aqueles vestidinhos com abertura lateral e esses amarradinhos assim. E que assim, a gente só usa no verão. Mas a minha ideia é você pegar essa saidinha e poder fazer outras saidinhas com ela. A ideia é que você inclua a saída de praia no seu armário, no seu dia a dia, com as suas roupas. Então, vem comigo que eu vou mostrar pra vocês três looks, três composições que você pode usar. Essa saída de praia... Vou até mostrar um pouquinho pra vocês verem. Ó! Ela é bem compridinha. Vocês vão ver aí no vídeo que você pode estar fazendo composições. Antes de você assistir, é rapidinho. Tá vendo esse link escrito um inscreva-se? Clica nele. Não perde tempo. Clica nele. E se inscreve no canal Mulher Mais de 40. E aí, você vai estar por dentro de todas as informações, de todos os conteúdos, de moda, beleza, culinária, resenha, tem tudo. E não esquece, se você curte moda, se você gostou do vídeo, dá um gostei aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. Tá bom? Então, bora lá! Bom, eu vou falar agora da primeira composição que eu fiz. Então, o que eu escolhi? Eu escolhi uma leg cinza, que é, assim, super confortável. Coloquei a saída de praia bem à vontade. Não botei nada por baixo. Fiquei só com ela mesmo, assim. É um material... É tipo um algodão, né? Então, ela tem essa manga, assim, mais solta. Mas é um material bem fininho. Não é... Não esquenta. É... Tem esses bordadinhos, assim, mais brilhosos, como se fosse uma linha acetinada. E é nele todo. E a altura fica um pouco, assim, no meio da coxa, com abertura lateral. Então, pra leg, fica perfeito. Escolhi uma sapatilha pra não ficar uma coisa, assim, tão, tão esportiva. Porque leg com tênis, eu acho que fica meio academia, né? Então, eu coloquei uma leg com uma sapatilha dourada. Fiz uma composição também com a bolsa dourada. E coloquei um colar vermelho. Um colar de fita. Trabalho manual, assim, super bonito, que eu comprei com uma amiga minha. Agora, dá uma olhadinha. Vê como é que ficou essa composição. Já na composição número 2, voltei por colocar uma calça jeans. Eu aproveitei e escolhi uma cor que seria um ponto de luz. Então, como eu tenho um tênis vermelho, eu escolhi que seria o vermelho. Aí, o que eu fiz? Coloquei um tênis com a calça jeans com a barra viradinha. Optei por colocar um cinto fininho. E nesse cinto, eu subi a saída de praia. Porque a calça jeans, ela dá volume. E aí, a saída de praia, ela não é, assim, tão largona, né? Ela não é tão larga. Ela é pra ficar uma saída, assim, mais arrumadinha. Então, quando você coloca a calça jeans mais a saída de praia, fica apertado. Então, eu subi a saída de praia e botei um cintinho vermelho pra fazer a composição. Por dentro, eu optei por colocar uma camiseta vermelha também pra ficar só aquela sombra, sabe? Aquela coisinha assim, marcadinha, se de repente você mexer, um pouco aparece. E como ficou uma composição, assim, bem esportiva, eu optei por colocar uma bolsa transversal, assim, na diagonal, uma bolsinha, assim, bem à vontade. Dá uma conferida, vê se você gosta. Já na terceira composição, aí muda de figura. A ideia era fazer uma composição, assim, mais arrumada. Então, o que que eu fiz? Peguei a saída de praia e botei por dentro da saia. Então, eu escolhi uma saia lápis marrom. Essa saia, ela tem um rasgo só de um lado, né? Então, dá aquela coisa, assim, mais sensual. Ela tem uma aberturazinha. E aí, o que que eu fiz? Coloquei esse colar, que é o que eu ainda tô com ele. Coloquei esse colar, que é um colar, assim, bem... bem sofisticado, né? Ele dá uma ara... Não tem uma cara esportiva. E aproveitei e botei uma sandália marrom, que tem uns detalhezinhos em uma abóborazinha, assim, bem suave. Fiz a composição com umas pulseiras, com detalhes na cor, dado o detalhe da sandália, e a bolsa marrom, porque eu não queria uma quarta cor. Eu já tinha marrom, o branco, e o detalhe sutil da sandália com a pulseira. Então, eu não queria que entrasse outra cor. Por isso que eu escolhi uma bolsa também marrom. Dá uma olhada, vê como é que ficou. Então, é isso, gente. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. É a possibilidade de você pegar uma peça que é de praia, que é uma peça que você, de repente, pensa assim, Cara, essa roupa eu só vou usar se eu for à praia. E não é verdade. De repente, você pode estar fazendo várias composições com aquela roupa. Né? Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar um gostei aqui embaixo, pra ajudar na divulgação do vídeo. Se inscreva no canal Mulher Mais de 40. E é isso, gente. Um grande beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.